Música Que bom chegar até você mais uma vez, quero partilhar com você uma palavra de Deus, falando sobre comunhão, intimidade com Deus E quando se trata desse assunto, o próprio Deus, ele se coloca à frente, ele dá os seus primeiros passos, ele vem nos alcançar, vem nos buscar Porque é um desejo dele, nós somos criatura dele, ele nos criou para ele E ele então se esforça para vir nos apanhar, nos acolher, para que nós possamos ter comunhão e intimidade com ele Então a comunhão é um projeto essencial de Deus, porque é na comunhão que nós crescemos, é na comunhão que nós partilhamos É na comunhão que Deus distribui os seus atributos comunicáveis, é na comunhão que Deus transforma nossa vida Que Deus fala conosco, que Deus fala com você Eu quero partilhar esse versículo que está em Oséias, capítulo 11, versículo 4, que diz o seguinte Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor Fui para eles como quem alivia o julgo de sobre as suas queixadas E me inclinei para dar-lhes de cobrir Deus está falando para a nação de Israel, Deus está falando desse amor de pai Desse pai que quer o filho perto Desse pai de Israel, que queria Israel perto Desse nosso pai que nos quer perto E ele diz, atraí-os com cordas humanas É como se Deus lançasse uma corda e te puxasse para perder Só que essas cordas humanas, elas tipificam relacionamentos horizontais que nós temos com as pessoas Então é importante a gente ter relacionamentos horizontais Porque os relacionamentos horizontais, eles também nos levam e aproximam do relacionamento vertical Então relacionar horizontalmente é relacionar com as pessoas, com as mãos É aquelas pessoas que nos trazem para ter intimidade com elas E nos levam a ter intimidade com Deus Como isso é importante? Por isso Deus está dizendo que ele atraiu com cordas humanas Ele vai usar você para conectar outras pessoas Para trazer também, para relacionar com ele E ele também diz com laços de amor Esse amor insondável de Deus Esse amor imensurável É através desse amor que ele nos envolve Que ele nos traz para perto Que ele nos amou de tal maneira Que ele quer e deseja encontrar conosco nesse dia Que o Senhor possa te abençoar Que o Senhor possa te guardar E lembre-se Deus pode usar alguém como cordas humanas Para aproximar dele Para trazer para perto dele Porque esses laços são laços de amor Ele vai usar você Vai usar outra pessoa Para ter um relacionamento horizontal Para que então possamos ter um relacionamento vertical Esse relacionamento vertical é onde Deus derrama dele em você E desse relacionamento horizontal é onde você derrama de Deus na vida das pessoas Que o Senhor possa te abençoar, te guardar e te dar um dia de vitória Deus te abençoe E lembre-se Deus te ama muito